Sextou com o esporte e se tem esporte tem ela, Mayara Abreu. Bom dia Lucas Ferreira, bom dia pra quem nos acompanha, uma boa sexta-feira e um bom final de semana de plantão por aqui, viu? É, Mayara Abreu vai acompanhar inclusive amanhã Newton Santos, mais uma rodada, né? Mais uma rodada, a segunda rodada aí, né? Do Tocantinense Série A e amanhã eu e Mayron Moreira, que ama fazer o futebol, só não é mais que um mão de ouro, vamos estar por lá acompanhando, viu? É, todos os detalhes aqui amanhã no estádio Newton Santos, mais uma rodada. Você vai trazer o resumão aí, Mayara? É isso aí Lucas, vamos trazer um resumão porque ontem, gente, o Lucas resolveu trabalhar um pouquinho mais, foi só um pouquinho mais, né Lucas? Um pouquinho. Mas vamos trazer agora um resumão aí do Araguaína versus o Capital. O Lucas acompanhou um pouquinho, né, dessa partida, vai trazer uns detalhes completos pra gente a partir de agora. Toron do Norte e Capital se enfrentaram no complemento da primeira rodada no estádio Mirandão em Araguaína. Jogada pela direita do ataque, cruzamento na área e o zagueiro Márcio Júnior jogou contra as próprias redes. Araguaína 1 a 0. O Capital empatou em cobrança de pênalti já no segundo tempo. Caio cobrou com muito estilo, deixando tudo igual no Mirandão. A virada não demorou. Jogada rápida e o Wesley não desperdiçou na frente do goleiro. Capital 2 a 1. Estreia com o pé direito da equipe palmense fora de casa. Na primeira rodada do tocantinense, foram quatro jogos e sete gols marcados. A classificação na tabela ficou assim. Capital e Tocantinópolis lideram com o mesmo número de pontos. União também soma três pontos, mas com um gol a menos, que é critério de desempate. Em quarto lugar, Gurupi e Tocantins somam um ponto na tabela. As duas equipes ficaram no 0 a 0 também nessa primeira rodada. Araguaína, Batalhão e Bela Vista foram os derrotados ainda sem pontuação. A segunda rodada será com três jogos amanhã. O Capital enfrenta o Gurupi no Newton Santos às quatro da tarde. O Tocantins de Miracema encara o União em Miracema no mesmo horário. E o Bela Vista recebe o Batalhão em Lusinópolis. E no domingo, o clássico da rodada fica por conta de Tocantinópolis e Araguaína, no estádio Ribeirão, às quatro da tarde. Muito bem, Maiara Abreu. Está aí todos os detalhes dessa segunda rodada. E o Capital, vice-campeão ano passado, mostrando que vai dar trabalho aí, que é o título também nesse ano. O Torão do Norte sofreu, viu, Lucas? Sofreu. Com o Capital aí dentro do Miradão, que pôde ter um público aí, né, depois daquela polêmica que a gente acompanhou, eles teriam aí liberado, poderiam ter liberado o estádio, né? É, pra esse jogo até liberou o público, né? O União acabou não tendo a torcida, o Araguaína contou com essa torcida, né? Os laudos ali de última hora, enfim. Mas esse Araguaína aí, Maiara Abreu, é um seríssimo candidato pra rebaixamento. É, ele... Pelo menos por esse primeiro jogo a gente pode acompanhar isso, né, Lucas? Mas vamos acompanhar a segunda rodada e ter aí ou um bolo maior nessas primeiras filas aí ou um certo distanciamento, né? O que sabemos é que 3x estão com a mesma pontuação e, claro, a segunda rodada vai ser importante pra eles também. É, vamos acompanhar. Amanhã, então, Maiara Abreu acompanha a Capital e Gurupi. Amanhã, Capital e Gurupi aqui no estádio Newton Santos. Abreu acompanha a Capital e Gurupi. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?